Olá, boa noite. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E você sabe, claro, que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. A gente responde aqui as perguntas, tira as dúvidas que vocês têm sobre qualquer assunto que a gente trate aqui durante a semana. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar, hoje é sexta-feira, nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer quem é o convidado da noite de hoje. Lembrando que a gente trata aqui de direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito de família, direito comercial, direito imobiliário e direito previdenciário, tá bem? São todos esses assuntos que vocês podem participar, devem participar e podem mandar perguntas para esse endereço que a gente vai colocar na tela aí para vocês. Vocês podem mandar perguntas para consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Podem perguntar para o 3230 1530, que é o telefone fixo e direto aqui da TVE. Ou então podem mandar uma mensagem de texto com a pergunta para o prefixo 51. E o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Mande uma pergunta, pode perguntar sobre o assunto do programa, pode perguntar sobre qualquer assunto daqueles que nós tratamos durante a semana. Tá bem? Hoje é sexta-feira, estamos começando o fim de semana e eu quero mostrar para vocês aqui, como eu prometi, dizer o nome do convidado que está conosco, doutor Dirceu Vendramini, que agora está ostentando uma barba daquelas caprichadas. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite a todos. Aí, bonita a barba. É, é mesclada branco e preto. É, é. Mesclada branco e preto. Tubiana, né? Tubiana, tá bom. O doutor Dirceu me disse que ele esteve lá em Belém do Pará e disse que pescou mais de 100 quilos de peixe, verdade? Muito peixe, na Baía do Guajará. Pergunta se é verdade, porque pescar... Ah, não, é verdade, verdade. Essa vez não tem mentira, não. É verdade mesmo, pegamos muito peixe. Que bom, que bom então. Direito previdenciário, vamos lá então. Doutor Dirceu Vendramini é o nosso convidado de hoje, doutor Dirceu Roque Vendramini. A primeira pergunta é de um telespectador anônimo, um telespectador que pede para não ser identificado e nós respeitamos. Ele diz o seguinte, tem um parente que contraiu HIV faz alguns anos. Ele faz tratamento preventivo e não é mais segurado do INSS. Eu soube que existe uma lei federal que paga como benefício do INSS para doenças graves como a HIV, cardiopatia, anseníase, etc. Ela quer saber, ou ele quer saber o que fazer, já que o INSS só enrola e não marca perícia. Pois é, esse nosso telespectador anônimo deve estar se referindo ao artigo 151 da lei 8.213. Na verdade, esse artigo, ele apenas, ele dispensa da carência quem tem algumas doenças muito graves. Não é que, mas precisa ser segurado. Como é que funciona? Se a pessoa entra no sistema do INSS hoje, ele precisa ter 12 meses de carência para ter direito a um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Porém, se essa pessoa tem uma dessas doenças que está no artigo 151, dentre elas a HIV, a AIDS, HIV é o vetor, mas a doença é chamada AIDS, aí não precisa cumprir a carência. Ela entra num dia, tendo uma dessas doenças graves, eu vou dizer algumas delas aqui, dentre elas a HIV, a HIV, a AIDS. Então, para essas pessoas não precisa cumprir a carência. Quais são essas doenças? Eu vou ler aqui para não deixar escapar nenhuma. Tuberculose, ansiníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, Parkinson, nefropatia, doença de Paget, e síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, ou contaminação por radiação. Quem tiver um desses eventos, mesmo que não tenha cumprido a carência, ele tem direito ao benefício por incapacidade. Agora, se ele, se essa pessoa contraiu essa doença, esse vírus de HIV, quando tinha a qualidade de segurado, e hoje não tem mais, ele está dizendo que não tem mais, mas se manifestou a doença. Depois, quando ele já não era mais, não era mais segurado, ele mesmo assim vai ter direito a ser considerado segurado, porque quando ele contraiu HIV, ele era segurado. Isso em relação a qualquer uma dessas doenças aí também. Em relação a qualquer uma dessas outras. Estou falando agora especificamente na dele, porque o dele é HIV, é AIDS, né? Agora, se a pessoa não tinha qualidade de segurado, nem quando contraiu a doença, e nem quando contraiu o vírus, quero dizer, nem quando contraiu a doença, manifestou a doença, ela pode ainda assim ter direito ao LOAS. A lei não prevê isso, o LOAS, mas a jurisprudência para aqueles casos de que a pessoa contrai uma doença tão grave, que deixa a pessoa tão mal, que não tem a mínima condição de trabalhar e que tenha também aquela condição outra do LOAS, que é a pobreza absoluta, ela pode ainda assim pleitear judicialmente, no INSS não vai ter sucesso, mas judicialmente pode vir a ter sucesso. É uma questão de provocar o judiciário para avaliar a situação dele. Está certo. O senhor Flávio mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, o pente fino do INSS disse que pessoas acima de 55 anos não seriam mais chamadas. Tenho 56 e fui convocado. Ele quer saber se isso está correto, doutor de senhor. Olha, Flávio, pode estar correto, porque, na verdade, o artigo 101 da lei, 1.213, diz o seguinte, as pessoas com mais de 55 anos e que estão aposentadas por invalidez há mais de 15 anos, contando, inclusive, o período anterior de auxílio-doença, mas que dê mais de 15 anos, não serão chamadas. Mas eu não sei se ele estava há 15 anos de aposentado por invalidez. Agora, se ele tem mais de 60 anos, aí ele não pode ser chamado, nem que não tenha os 15 anos de aposentadoria por invalidez. Então, no teu caso, só não poderia ter te chamado se tu tivesse 15 anos de aposentadoria por invalidez. Aí não poderia ter te chamado. Mas eu não sei, porque tu não está dizendo na tua questão aqui. O senhor Cláudio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, tem o problema de pressão. Bom, isso também muita gente tem, não é, doutor? Eu, inclusive. Posso receber benefício pelo INSS? É a pergunta dele. Olha, Cláudio, o benefício por incapacidade que o INSS tem por obrigação dar ao segurado, ele não é por causa das doenças em si. Porque, vamos pegar um exemplo, o camarada tem, a pessoa tem câncer, tem um câncer de pele, é um câncer leve, vai no dermatologista e extrai e pode ficar curado. Essa pessoa não está incapacitada para o trabalho, então não é por causa da doença. Mas tem outra pessoa que tem câncer, é um câncer agressivo, é um câncer que limita muito e a pessoa não pode trabalhar. Então, vai depender. E a pressão do mesmo jeito. Eu acredito que a pressão, ela pode ser controlada, me parece. Então, depende também quanto essa pressão, mas é uma questão médica, eu não vou me adentrar nisso porque seria, não é minha área, eu não conheço, também seria desonesto da minha parte. Mas dependendo, pode ser até que limite para o trabalho e pode ser que não. Então, vai depender do ponto de vista médico dizer que aquela pessoa, ele, no caso Cláudio, por causa dessa pressão, esteja ou não incapaz para o trabalho. o senhor Jefferson, ele mora na cidade de Sapucaia do Sul. Vamos dar uma aproveita, vou mandar um abraço para o Aú e para a Tânia, para as filhas dele, para os netos. eles são meus vizinhos lá na praia. Um beijo para a minha mulher que está lá também. O Jefferson, mora em Sapucaia do Sul e pergunta o seguinte, diz que descobri que tem o hérnia de disco na coluna lombar. Estou desempregado por conta disso, pois no meu último emprego não passei no contrato. Fiz então todos os exames e o especialista me encaminhou para o INSS, mas eles negaram o benefício, mesmo eu tendo o laudo que diz que não tenho condições de trabalhar. E o Jefferson quer saber o que ele faz, doutor Dirceu. Jefferson, se a tua condição é de incapacidade e o teu médico atestou isso, só tens um caminho. E tu já pediu lá no INSS, foi negado, só tens um caminho. Entrar com o processo judicial. Procurar um advogado ou até a defensoria pública, ou um advogado da sua confiança, ou até mesmo tu pode ir lá sem advogado. Mas na Justiça Federal e narrar a tua situação lá para o atendente e ele vai lavrar um termo, tu assina e também dá. Mas, geralmente, preferência é procurar um advogado e de preferência ainda especialista na área. E aí, tu só tens esse caminho, é ajuizar uma ação, o juiz vai mandar um perito da confiança dele, especialista na tua doença, no caso, traumatologista, um especialista em coluna, e esse especialista vai dizer se tu está incapaz ou não. E, se estando incapaz, o juiz certamente vai dar procedência da tua ação e vai mandar o INSS implantar o teu benefício. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que chegou para o telefone, a do João, que mora aqui no bairro Menino Deus, sobre aquele assunto que a gente está falando agora, do HIV, as doenças que causam problemas maiores, que dão direitos às pessoas. O João diz o seguinte, ele quer saber se quem tem hipotireoidismo e hipertensão, se isso é considerado doença grave para receber precatórios. Ah, para receber o precatório. Então, ele já ganhou a ação e está numa lista esperando o precatório. Os precatórios federais, não, isso aí seria talvez interessante saber se fosse um precatório estadual. Mas os federais, todos são pagos no ano seguinte, todos, todos. Então, tu pode ficar tranquilo que os precatórios registrados até 1º de julho de um ano serão pagos no ano seguinte e não há como fugir dessa regra. Agora, se fosse um precatório estadual, sim, valeria a pena tu exibir esses atestados pedindo uma preferência. Mas o federal não precisa. Então, tá, aí a resposta do doutor diz respeito a essas duas posições. Se for um precatório federal, tu vai receber ano que vem, ou esse ano, não sei. E se for um estadual, daí pede uma preferência, é isso? É, é isso aí mesmo. Se for federal, se for registrado ano passado, recebe esse ano. Se for registrado esse ano, até 1º de julho, recebe no ano que vem. Não há como fugir disso. O senhor Miguel mora na cidade de Alvorada. Trabalhei por 27 anos como metalúrgico. Me aposentei e permaneci aposentado por 3 anos. A aposentadoria era especial, porém, ficou em aberto. Após 3 anos aposentado, me cortaram a aposentadoria, pois os PPPs de 1998 a 2001 deram um pouco abaixo do que o INSS exigia na época. Tem possibilidade de requerer aposentar a aposentadoria novamente? Olha, Miguel, tem sim. Tem possibilidade de pedir novamente desde que tu cumpriu novamente os requisitos na data de agora, de hoje. Mas, como o teu caso envolve o deferimento de uma aposentadoria e depois a cessação, eu sugiro que tu leve esses papéis, essa tua situação, a cópia do processo administrativo, até, se tu não tiver, o próprio advogado pode ir atrás disso, para verificar em que circunstâncias se deu a tua aposentadoria e em que circunstâncias se deu a cessação da tua aposentadoria. Porque é possível também que o INSS tenha, como ele pode ter errado também na concessão e ele pode também revisar, claro, e tem 10 anos para isso, para revisar, a não ser que seja fraude, aí pode ser em qualquer tempo, mas pode ser que o INSS tenha errado na cessação e aí o advogado pode lhe ajudar a tu recuperar a tua aposentadoria antiga, inclusive recebendo os atrasados. Então, eu acho que tu deveria submeter teu caso a um especialista. A pergunta agora, doutor Dirceu Roque Vendramini, é da dona Neuza, que mora aqui em Porto Alegre. Ela tem uma amiga chamada Cristina. Seu companheiro faleceu e ela recebe pensão, sendo que 50% é para ela e 50% para a filha que tiveram. Diz que a menina agora tem 9 anos. Ela quer saber se esta pensão, quando a filha atingir a maior idade, vai ficar toda para ela. Ela também tem MEI, mas está atrasado. Quer voltar a pagar, mas há atual, uma atual e uma atrasada. Mas ela quer saber se quando se aposentar vai perder a pensão do falecido marido dela. Então, vou responder diretamente para a Cristina, que é amiga da Neuza, que é interessada. Bom, quando faleceu o companheiro dela, ou seja, até 11 de 11 de 2019 era assim, então, provavelmente foi antes disso que faleceu o companheiro dela. Bom, a regra era assim, a pensão era de 100%, e se tivesse filhos, era 50% para a companheira e os outros 50% eram para os filhos, rateados para os filhos. Bom, isso mudou com a emenda constitucional 103. agora é 60% para a companheira ou para a esposa e 10% para cada filho até o limite de 100%. Antes, antes, quem, quem, porque isso aí é, que incide nessa, um brocardo juído, um princípio jurídico chamado o, o tempo rege o ato, ou seja, a lei da época que aconteceu o fato é a que incide sobre aquela situação. Como faleceu antes da emenda, vai ser, vai ter que incidir aquela lei, 50% para ela, 50% para o filho. Quando o filho completar 21 anos, na lei anterior, o 50% que o filho deixa de receber, fez 21 anos, não é mais segurado, não é mais dependente, passa para, passava para a mãe, para a mãe, agora não passa mais, então agora na nova lei, seria 60% para ela, 10% para o filho, e quando o filho fizesse 21, esses 10% extinguem-se, ela continua recebendo só 60%, só que aí vai ter essa questão, qual é o tempo, qual é a lei que rege o ato, é a lei da época do falecimento, ou é a lei da época que o, que a criança fará 21 anos, eu entendo que é na época que houve o falecimento, eu entendo assim, mas é uma questão em aberto, essa, essa emenda constitucional trouxe tantas, tantas modificações que não se sabe como vai ser entendido isso, o judiciário certamente vai ter que se pronunciar a esse respeito e eu, eu creio que vai, que o judiciário vai ratificar que é a lei da época do falecimento que, que vai reger toda essa pensão até ela se extinguir completamente. de qualquer maneira, doutor, ela pergunta ainda, desculpa, tem uma questão final aí, se ela vai perder quando, não, ela não vai perder, não vai perder, não pode ser nenhuma, nem antes, nem depois, isso não mudou, era quando, quando ela se aposentar, ela vai receber a aposentadoria dela e vai receber a pensão, bom, a pensão eu não sei se ela vai receber só os 60 ou se vai receber 70, vai depender daquela questão. Mas ela vai continuar recebendo. Mas vai continuar recebendo. E outra coisa, ela disse que está com o MEI atrasado, eu sugiro que ela coloque o MEI em dia e continue pagando porque o MEI é uma contribuição menor e quando ela completar a idade, não sei que idade ela tem agora, mas quando ela completar a idade ela vai poder se aposentar também através das contribuições menores que o MEI proporciona. Que bom. Então está, dona Cristina, todos os esclarecimentos aí para a senhora, está bem? Mas se ficou alguma dúvida, por favor, telefone e ligue novamente para a gente ou mande um e-mail. Essa pessoa aqui pede para não ser identificada, mas ela mora aqui em Porto Alegre, doutor Diceu. Tenho 13 anos de carteira assinada como caseiro e com atividades rurais. Tenho 35 anos completos de contribuição através de sindicatos, Fundo Rural e ICAF. Já possam aposentar por tempo de serviço? Bom, meu amigo, a aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição não existe mais. Se tu completou os 35 anos depois de 11, do 11 de 2019, aí tu vai entrar nas regras de transição da emenda constitucional. Já não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos. Agora, se tu completou esses 35 anos até o dia 11, do 11 de 2019, aí sim, aí tu vai poder se aposentar a qualquer tempo. Tu já tem tudo, a configuração completa dos requisitos para se aposentar. Aí não sei, teria que ver o teu caso concreto para responder mais especificamente. O senhor Paulo mora aqui em Porto Alegre. Ele pergunta se existe um prazo legal de decadência para que a Previdência venha pedir a revisão da aposentadoria por invalidez? Sim, Paulo, tem prazo, sim. O prazo de decadência para revisar os atos concessórios, tanto para o segurado como para a administração pública, para o INSS, no caso, é de 10 anos. É de 10 anos. Então, o INSS tem 10 anos para revisar os atos que ele concedeu no caso de engano, de equívoco. Agora, no caso de fraude, não, aí não tem prazo. Pode ser revisado a qualquer tempo, só que o INSS tem que provar a fraude. Doutor Diceu, olha aqui, a pergunta agora é de um chará seu, aqui é do Dirceu, que o Maraquim pode... Mas não é do doutor Diceu. Então, é de um Dirceu. Aliás, chará em alguns lugares, char tocaio em outros, né? É, exatamente. Mas um abraço, chará. Exatamente. Em São Gabriel, a gente usa chará e tocar que é para não deixar nenhuma dúvida. Então, o Dirceu quer saber o seguinte, doutor Diceu. Tenho 57 anos de idade, sou portador de alta miopia nos dois olhos. Uso lentes de contato para correção. Mas agora, um dos olhos está com degeneração da mácula, da retina, bem acentuada. E não consigo ler nada. Tenho 26 anos de contribuição. Gostaria de saber se poderia antecipar minha aposentadoria em função disso. Bom, chará, um abraço, né? Não é fácil deixar o Dirceu por aí, mais outro Dirceu por aí, né? Tá bom. Olha, se a miopia, se a tua miopia, ela te impede de trabalhar ou dificulta sobremaneira de trabalhar, tu pode pedir auxílio-doença ou até aposentadoria por invalidez. Isso vai depender de uma questão médica. Se isso acontecer, se o teu médico oftalmologista disser, olha, tu não tem condições mais de trabalhar, eu vou te dar 15 dias de afastamento e depois tu pede para o médico do trabalho lá te encaminhar para o INSS para tu entrar em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo de que, eu também não sei se essa doença tem cura, né? Porque se tiver cura, ela é uma incapacidade provisória, mas se ela não tiver cura, pode ser uma incapacidade permanente, definitiva, e aí o INSS tem que te aposentar por invalidez. Então, vai depender da conclusão médica. Sim, porque uma mácula na retina bem acentuada e que não consegue ler mais, normalmente essas coisas impedem a pessoa de exercer qualquer atividade. É, eu outro dia vi até uma reportagem sobre a mácula da retina e parece que é uma coisa bem séria. Bem séria. Bem séria. Que parece que começa no núcleo, no meio do olho ficar escuro e depois vai aumentando, vai aumentando e a pessoa daqui um pouco não enxerga mais nada. Então, agora me parece que nessa reportagem que eu vi, parece que antes de ficar totalmente escuro pode ter algum tratamento. Pode ter um tratamento. Pelo que eu vi, mas também não tenho certeza. E vai pelo menos minorar a situação. Minorar a situação. Então, doutor, dizia o Roque Ventramini. Eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, nessa sua volta, com essa sua barba toda caprichada aí. e quero lhe dizer que fiquei muito feliz em revê-lo. Ah, da mesma forma, é sempre um prazer estar aqui com um amigo e com os telespectadores desse programa que é de utilidade pública. É verdade. Nosso programa predileto. Que bom. Segunda-feira que vem eu estarei de volta aqui para conversar com o doutor Santini sobre direito do consumidor. Lembrando a todos vocês que eu desejo para cada um um excelente final de semana. Muito obrigado, muito boa noite e até segunda. e até segunda.